Olá, eu sou o Roberto Camargo, estamos no ar com o Governo Agora. Começa hoje a Semana Nacional do Trânsito. O tema deste ano é No Trânsito, o sentido é a vida. Uma campanha será lançada para alertar sobre os principais fatores de acidentes, como beber e dirigir, uso de celular ao volante e desrespeito aos limites de velocidade. O comportamento do motorista brasileiro se reflete em graves estatísticas. De acordo com o Ministério da Saúde, as mortes no trânsito são o segundo principal fator de mortes por causas externas no Brasil. Com base nos números do Sistema Único de Saúde, O Conselho Federal de Medicina aponta que a cada hora, cinco pessoas morrem no trânsito. O Centro de Reabilitação do Simontoro está lançando uma campanha educativa com ações, com vários motoboys aqui na Zona Oeste da capital paulista. Eles estão simulando como seria a vida caso sofressem uma lesão grave no trânsito. Eles que são as principais vítimas do trânsito, já que se apressam e se arriscam nas ruas das grandes capitais para fazer entregas. E essa pressa nem sempre acaba bem. Não é fácil. É pessoas que não dão seta, entendeu? É muito motorista impludente, entendeu? Então não é fácil, cara. A gente sabe que a gente vai ir, mas a gente não sabe se é voltar, entendeu? O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da abertura do Fórum Nacional do Comércio em Brasília. Ele disse que vai trabalhar em parceria com deputados e senadores para garantir a melhor reforma tributária. É evidente que nós estamos trabalhando duro e estamos fazendo muitas conquistas em relativamente pouco tempo, porque temos o apoio do presidente, de um lado, que está realmente fornecendo um escudo para a equipe econômica avançar, e do Congresso, que está sincronizado na mesma pauta de modernização. Nós vamos trabalhar com Câmara e Senado numa proposta conciliatória, onde vamos conversar com eles e ver como é que nós podemos fazer isso, essa acoplagem da reforma do IVA estadual e municipal com o nosso IVA federal. Imagino que isso vá daqui até o fim do ano, quer dizer, nós vamos trabalhando nisso juntos, às seis mãos, executivo e as duas casas do Congresso, e vamos até o fim do ano com isso. Acho que chegamos ao final do ano com essa reforma tributária implantada, feita. As coisas estão indo melhor até do que nós esperávamos, no sentido das dificuldades, parecia que não ia haver governabilidade, não ia haver apoio. Ora, nós encontramos um Congresso maduro, preparado para apoiar as reformas. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto